Ele subiu alto, subiu bonito, com estilo, cabeceou pro chão, o goleiro Moreno foi na bola e não achou, ela não entrou tão no canto assim não, Renato Abreu de cabeça, gol do Flamengo, na volta o time titular, hoje jogando no lugar de Elias, gol de Renato Abreu, 0 olaria, 1 pro Flamengo, gol de Renato, Lédio Carmona. Subiu como centroavante, foi bem alto, no ângulo, mas com força, Renato Abreu, bateu no jeito, bateu no capricho, 2 a 0 Flamengo, linda cobrança de Renato Abreu, Lédio. Golaço, bate muito bem de fora da área, as vezes é um pouco afoito, quer chutar de qualquer jeito, mas na bola parada tem muito aproveitamento, tem muita eficácia. Golaço de bola parada, Renato Abreu veterano, quase foi descartado, mostrando que ainda pode ser útil ao time do Flamengo, mesmo no banco de reserva. Na cabeça de Renato Abreu, ele sobe bonito, a marcação não sobe, não acompanha, Renato Abreu de cabeça, e logo depois, na sua especialidade. Numa linda cobrança de falta, Renato colocou a bola no ângulo do goleiro Rafael Moreno. 0 olaria, 2 pro Flamengo, aqui em volta redonda. Os times vão deixando gramados, nossos repórteres estão do lado de fora esperando a saída dos times. Os times vão deixando gramados.